No livro de 2 Cronicas Livro de 2 Cronicas Capítulo 33 Livro de 2 Cronicas Capítulo 33 Segundo Cronicas Capítulo 33 Versículo Número 1 Na medida que você for encontrando Você vai se colocando de pé E se tiver alguém aí do seu lado Que não tem uma Bíblia Dá uma olhadinha pra pessoa Do seu lado Convida esse alguém Que está sem Bíblia Pra ler a Palavra do Senhor Amém? 2 Cronicas Capítulo 33 Quem achou diga amém? Amém! Eu quero falar um pouco sobre a vida de um rei Chamado Manassés Versículo 1 Diz assim Tinha Manassés Doze anos de idade Quando começou a reinar E cinquenta e cinco anos Reinou em Jerusalém Fez o que era mal aos olhos do Senhor Conforme as abominações Dos gentios Que o Senhor lançara fora Diante da face dos filhos de Israel Porque tornou a edificar Os altos de Ezequias Seu Pai Tinha derrubado e levantou os altares aos balaíns E fez bosques E prostrou-se diante do exército dos céus E o serviu E o serviu Edificou altares Na casa do Senhor O qual o Senhor tinha falado em Jerusalém Estará ali o meu nome eternamente Edificou altares a todo o exército do céu Ou seja Ele adorava as estrelas Ele adorava os astros Em ambos os átrios da casa do Senhor Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom E usou de adivinhações E de agouros E de feitiçarias E segurou E consultou adivinhos E encantadores E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor Para o provocar a ira E também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus Do qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão Seu filho Nesta casa em Jerusalém Que escolhi de todas as tribos de Israel Porém o meu nome para sempre E nunca mais Removerei o pé de Israel e da terra Que destinei aos vossos pais Contando que tenha cuidado em fazer Tudo o que lhes ordenei Conforme toda a lei Estatutos e juízos Dado pela mão de Moisés E Manafés Tanto fez errar a Judá e aos sacerdotes de Jerusalém Que fizeram pior Do que as nações que o Senhor havia destruído Diante dos filhos de Israel E falou o Senhor A Manafés e ao seu povo Porém Não deram ouvidos Assim o Senhor trouxe-lhes sobre eles Os capitões do exército do rei da Síria Os quais Os quais prenderam a Manafés Com ganchos E amarraram com cadeias E levaram para a Babilônia E ele Angustiado Orou Deveras ao Senhor O Senhor seu Deus E se humilhou muito Perante o Deus De seus pais E lhe fez oração E Deus Aplacou para com ele E ouviu a sua súplica E tornou a trazê-lo a Jerusalém Ao seu reino Então conheceu Manassés Que o Senhor era Deus E depois disso Edificou o muro Fora da cidade de Davi Ao ocidente de Gion No vale E a entrada da porta do peixe E ao redor de Ofel E levantou-o muito alto E também pôs capitões de guerra Em toda a cidade fortificada de Judá E tirou da casa do Senhor Os deuses estranhos E o ídolo Como também Todos os altares Que tinha edificado No monte da casa do Senhor Em Jerusalém E os lançou Fora da cidade E reparou O altar do Senhor E ofereceu Sobre ele Sacrifícios E ofertas pacíficas E louvor E ordenou A Judá Que servisse ao Senhor Seu Deus De Israel Amém Até aí Até aí Vamos orar Senhor Deus Amado Pai Nós entregamos a Ti Senhor A Tua igreja Os Teus filhos Que adentraram por essas portas Para ouvir a Tua palavra Senhor Fala conosco Não aquilo que nós Queremos ouvir Mas aquilo que nós precisamos Ouvir nessa noite Nós Te damos liberdade Espírito Santo Sobre o nosso coração Sobre a nossa mente Sobre o nosso sentimento Domina Senhor Leva Toda a mente Se cativa A Tua presença E que a Tua palavra Vontade Segura Manifesta O Teu querer Neste lugar Nós Te damos liberdade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E graças a Deus Amém Amém Queridos Eu quero falar um pouco Sobre a vida Desse homem Chamado Manassés Porque ele é um grande Exemplo da graça de Deus Para as nossas vidas Hoje nós temos Uma grande dificuldade De enxergar a graça de Deus A misericórdia de Deus O que é a graça de Deus Primeiro A graça de Deus É o perdão imerecido É o dom imerecido É a vantagem que nós temos Imerecida Graça significa o direito Que eu não tinha Mas eu recebi de graça De entrar na eternidade De ser salvo De ser saudável De poder caminhar Com a cabeça erguida Puro Purificado do pecado Manassés É o maior exemplo Que eu encontro na Bíblia De alguém Que foi participante Da graça de Deus Ainda que vivendo Na antiga aliança Nós temos o costume De dizer que na antiga aliança Deus era mais severo Mas na verdade Eu vejo Pela vida de Manassés Que o Deus Do novo testamento Era o mesmo Deus Do antigo testamento A graça ainda Imperava naqueles tempos Porque Deus É um Deus Que trabalha Segundo o arrependimento Manassés Era um homem perverso Eu sei que os anais Da história Estão repletos De homens Que deixaram Rastros Sombrios De lembranças Como assassinos Feiticeiros Pervertidos Homens sanguinários Homens como Nero Que era um incendiário Homens como Judas Que eram traidores Homens perversos Com Hitler Mas talvez querido E eu acredito Que nenhum homem Tenha sido Mais perverso Do que este homem Chamado Manassés Esse rei Foi o décimo terceiro Rei de Judá E a Bíblia diz Que ele reinou Por cinquenta e cinco anos De seiscentos e noventa e sete A seiscentos e quarenta e dois Antes de Cristo O nome Manassés Significa Aquele Que esquece E ele realmente Se esqueceu De Deus A graça de Deus Querido Ela pode alcançar Aqueles que descem Nas mais Profundezas Desgraças Da vida Normalmente Nós achamos Que existem pessoas Que são irrecuperáveis Mas eu quero te dizer Que há pecadores Que não há pecadores Que estejam fora Do alcance Da graça De Deus A história De Manassés Vai nos mostrar Querido Que não há poço Mais profundo Do que a graça De Deus Não possa alcançar Deus pode mudar A história De um homem perverso Como Manassés A graça Ela é maior Do que o pecado E a Bíblia diz Que onde Habitou o pecado Superabundou A graça De Deus Vamos olhar Um pouquinho Para a vida E para os privilégios De Manassés Manassés Poderia ser Trachado Como alguém Que não tinha O direito De pecar Que não tinha O direito De viver Uma vida Errada Como ele viveu Por quê? Porque ele era Filho de um homem Piedoso Manassés Era filho Do rei Ezequias E Ezequias Era um grande Rei Um grande Homem de Deus Que segundo a Bíblia Era piedoso Ezequias Destruiu Os altares Dos ídolos Quando Manassés Levantou Novamente Os altares Dos ídolos Ele cresceu Bebendo leite Da verdade Manassés Cresceu Sugando Necta Da piedade Manassés Cresceu Dentro Do templo De Deus Ele conheceu A verdade Através Da sua paternidade A paternidade De Ezequias Ele cresceu Num lar Onde Deus Era conhecido Aleluia Mas a piedade Dos pais Não são a garantia Dos filhos Querido Não é a garantia De que os filhos Muitas vezes Seguirão O caminho Dos pais O seu pai Promoveu Uma grande Reforma espiritual Em Judá Ezequias Depois Depois da desgraça Do reinado De Acás Ele restaurou O templo Ele restaurou O altar Do Senhor E trouxe De volta A adoração A Israel Manassés Nasceu Em um Perço De ouro Ele só De ouro Privilégios Na sua vida Ele esbanjou As suas oportunidades Ele desperdiçou Todas as coisas boas Que Deus estava dando E cedendo a ele Na sua vida Ele teve o reinado Mais longo Da história De Judá Ele reinou Por 55 anos Isso significa Que ele teve Muito tempo Para andar Com Deus Para fazer O que era certo Para se arrepender Do seu pecado Mas nesse tempo Manassés Fez O que era Mal Perante O Senhor Ele Entupiu Jerusalém E a casa De Deus De idolatria Ele se prostrou Diante dos altares De deuses Estranhos Provocando A ira do Senhor Aleluia Ele teve A advertência De Deus No versículo 10 A Bíblia diz Que o Senhor Falou a Manassés O Senhor Falou ao seu povo Porém Eles Não deram Ouvidos A voz do Senhor Porque irmão Deus não deixou De dar advertência Deus alertou Deus corrigiu Saiba de uma coisa Que antes de Deus Trazer qualquer tipo De correção E juízo Deus vai trazer O alerta Deus traz A correção Verbal Deus Ele dá O alerta Ele diz Olha o caminho Tá errado Na sua vida Se conserta Deus sempre Te dá oportunidade Foi o que ele fez Com Adão No Éden Dizendo Adão Porque está Nua Adão Se Adão Tivesse dito Senhor Eu estou Nuno Porque peguei Me arrependo Do pecado Com certeza Adão Pedro Você abra Você abra o seu coração De deixar de praticar A verdade De viver Essa verdade De nos alinhar Ao coração De Deus Para que a verdade Também seja A verdade Na minha vida Porque enquanto a verdade Não for verdade Na minha vida Ainda não é uma verdade Ainda que você conheça A verdade A verdade Só será a verdade Quando você estiver Dentro da verdade Aleluia Deus enviou profetas Mas ele não quis ouvir A voz De Deus Fechou seu coração Tampou seu ouvido A palavra A sua voz A sua consciência Os pecados De Manassés Eram muito pesados E ele liderou O povo a pecar Do versículo 2 Ao versículo 9 Do texto Que nós lemos Ele liderou O povo ao pecado Ele usou A sua influência Para desviar As pessoas De Deus Ele levou A sua nação A fazer coisas Piores Do que as nações Pagãs Está lá No versículo 9 Eles fizeram Coisas piores Do que as nações Pagãs Eles tornou A edificar Os altos Os altares Do povo Que adorava Paal Os mesmos altares Que o seu pai Ezequias Havia derrubado Ele se prostrou Diante do exército Dos céus Significa que eles Adoravam as estrelas Ele se tornou Um viciado Em astrologia Que era um costume Babilônico Ele se tornou Um místico Inveterado Ele se tornou Um apóstata Um malfraxo Na fé Manassés Profanou A casa De Deus Do versículo 4 Versículo 5 Ao versículo 7 Diz Que ele Profanou A casa De Deus Ele fez Pior do que Acaso Que fechou A casa De Deus Ele introduziu Ídolos De abomináveis Dentro da casa Do Senhor Deus Ele profanou A casa De Deus E insultou A santidade De Deus Fazendo isto Manassés Se tornou Um feiticeiro A feitiçaria De Manassés Chegou ao ponto De ele sacrificar O próprio filho Amoloque Ele matou Seu filho Sacrificando Ao demônio Manassés Se tornou Adivinho Ele era Goreiro Sabe o que é Um agora Alguém que lança Uma palavra De goro De maldição Sobre alguém O macumbeiro É agora Eu já vi Macumbeiros Falarem Palavras Que acontecerem Sobre a vida Das pessoas Porque Goraram Goraram Ele se tornou Um agora Um feiticeiro Que agora Sobre as vidas Das outras pessoas Sobre os reinados Sobre os seus adversários Ele tratava Com necromantes Consultava Mortos A Bíblia diz Que ele se tornou Um feiticeiro Um pai de santo E fazendo isto Ele provocou A ira do Senhor Ele derramou Muito sangue Inocente Em 2 Reis 21 Que também Conta a história De Manassés No versículo 16 Diz Manassés derramou Muito sangue Inocente Até que se encheu Em Jerusalém De um alto A um extremo E afora O seu pecado Com o que fez Judá pecar Fazendo o que era Mal Diante dos olhos Do Senhor Ele matou Seus próprios Filhos Matou os filhos Das outras pessoas Ele mandou Serrar no meio O profeta Isaías Você sabia Que o profeta Isaías Foi morto Pela ordem De Manassés Serrado no meio O maior profeta Messânico Morreu debaixo Da ordem De Manassés Um historiador Apologista Judaico Romano Chamado Flávio Joséfo Diz que Todos os dias Manassés Sacrificavam Pessoas Em Jerusalém Todos os dias Manassés Sacrificava Pessoas Em Jerusalém Ele era um homem Mal Violento Truculento Assassino E sanguinário E o juízo De Deus Veio Sobre a vida De Manassés No versículo 11 A Bíblia diz Que Houve a prisão De Manassés Porque quem não Escuta a palavra Irmão Vai ter que escutar A chibata Quem não Atende a voz Do amor É arrasado Pela voz Da dor O rei da Síria Prende Manassés Prende com ganchos Amarra com cadeias E leva ele Para a Babilônia Manassés É humilhado A Bíblia diz Que ele desceu Ao fundo do poço Ele foi arrancado Do trono De Jerusalém Foi levado Como um bicho Com uma canga No pescoço Com anzões Na sua boca Ele foi jogado Dentro da prisão Levado Para a Babilônia Onde era o centro Da feitiçaria Os ídolos Da Babilônia Quem ele mesmo Adorava Não podia livrá-lo Olha aqui para mim Nós vamos ver Deus Perdoando esse cara Nós vamos ver Deus Perdoando esse cara E não só perdoando Como restaurando Devolvendo o trono Devolvendo o ministério Devolvendo a autoridade Restituindo tudo Peraí pastor O senhor está me apresentando Um assassino Sanguinário Um cara que matou Seu próprio filho Que matava todos os dias Alguém em Jerusalém Eu não vejo ninguém Nos anais da história Pior do que Manassés E pior Manassés Conhecia o Deus de Israel Era filho De um homem de Deus A sua casa A casa da sua paternidade Era uma casa Que adorava a Deus Como que pode alguém Que conhece a Deus Se desviar nesse nível Chegar a esse Esse ponto de vida De corrupção Porque nós não somos Tão diferentes de Manassés A diferença é o nível E a profundidade Que você vai descendo No pecado A nossa carne É a fonte da corrupção Querido Por isso Antes de queremos Procurar culpados Nós temos que admitir A nossa corrupção E admitir Que ela está ligada Ao próprio ser humano A nossa natureza Que é pecaminosa Eu quis usar a vida Deste homem Chamado Manassés Que era filho De um homem Pietoso Rei Ezequias Um grande homem De Deus Para mostrar a vocês Que a corrupção Está ligada A nossa carne Ao distanciamento Que nós temos De Deus Não ao conhecimento Que nós temos De Deus Porque você pode ser Um evangélico Ter entendimento Da verdade E não viver Essa verdade E pior Entrar num nível De trevas De profunda Trevas Se afundando No pecado Cada dia O apóstolo Paulo Chama Essa condição Interior De cativeiro Da corrupção Romanos 8 20 Paulo diz assim Pois toda a criação Está sujeita A vaidade Não voluntariamente Mas por causa Daquela que a sujeitou Presta atenção Nesse texto Toda a criação Está sujeita A vaidade Não voluntariamente Eu não vou Para a vaidade Porque eu decidi Para a vaidade Porque eu fui Voluntário Epa Eu quero ser vaidoso Vou me entregar O pecado Não voluntariamente Mas por causa Daquele que a sujeitou O pecado Entrou lá em Adão Entrou lá em Adão É a graça É a graça É a graça Através de Cristo Jesus Para a glória de Deus Para a liberdade Do pior homem do mundo E eu vou falar Aleluia Aleluia É a graça É por isso É por isso irmão É a graça O fato de nós É a graça O passado Ou seja Você aceita Jesus Recebe o Espírito Santo Conhece a Deus É filho de um homem piedoso Tem uma família de crentes Conhece a palavra Já viveu Sinais de Deus Na sua vida Teve um encontro com Deus Mas você está sujeito Ao trato do passado Por isso Paulo está divertindo Que nós Devemos nos despojar Do velho homem Que se corrompe Pela concupiscência Do engano Por isso Que a Bíblia diz Que o que está de pé Cuidado Para que não Não é aceitar Jesus Que bonitinho Não é só descer Azar do batismo Pastor Tomar um banho Não Não é só virar Obreiro Na casa do senhor Não 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 é só virar crente Não Não Você vai lutar Sua vida inteira Sua vida inteira Você tem que lutar Contra si mesmo Para não cair Na corrupção No cativeiro Da corrupção Para não Voltar no trato Do passado Para não Tornar-se O velho homem Aleluia Irmão A nossa carne Carrega desejos Enganosos E nós não Podemos nos entregar A eles Nós somos crentes Agora Pelo contrário Nós devemos Nos despojar Dele Por isso Não guardamos Guardamos a tua palavra Nem os teus estatutos Nem os teus juízos Que ordenaste a Moisés Que ordenaste a Moisés Teu céu Mas ele reconheceu E porque reconheceu Deus teve restauração Para Jerusalém Sabe o que acontece Sabe o que acontece Quando você é convertido E volta para o trato Do passado Sabe o que acontece Quando você conhece A verdade É filho de homem Piedoso Viveu na igreja Conhece a palavra E aí você volta Ao cativeiro Da corrupção A viver De uma vida Desordenada Sem Deus Sabe como Deus Chama isso De prostituição Espiritual Isaúm é um Exemplo disso Porque ele tinha O direito da herança Ele era filho De Abraão Ele era filho De Isaac Por nascimento Mas ele Desprezou E ficou conhecido Como alguém Que se prostituiu Hebreus 12,16 Diz Ninguém seja Fornicador Ou profano Como Isaú Que por um manjar Ele vendeu O seu direito De primogenitura Porque bem sabês Que querendo ainda Herdar a benção Foi rejeitado Porque não achou Nele Um lugar De arrependimento Você só é rejeitado Se não houver Em você Um lugar De arrependimento A Bíblia chama ele De fornicador De profano A tradução da palavra Fornicador É pornos Que significa Homem que prostitui O seu corpo Por pagamento Homem que se entrega A uma relação Ilícita Quando nós Nos entregamos Ao pecado Nós estamos Em uma relação Ilícita Com o pecado Quando nós mentimos Enganamos Roubamos Fazemos o mal Para as pessoas Nós estamos Em uma relação Ilícita E Deus E Deus Tem ciúmes Disso Porque Deus Vê você Como noiva A igreja É noiva A igreja É a noiva Do cordeiro Irmão Manassés Era rei De Israel Ele era líder Ele não só Pecou Como ele levou O povo Todo A pecar Nós vemos Esse mesmo Exemplo De prostituição Em relação A Israel E sabe Como que Deus Lembra Israel Deus lembra Israel Do tempo Que eles Eram fiéis Jeremias 2 1 Olha a palavra De Jeremias Para Israel Aqui Israel Estava perdido Aí Deus Diz assim Versículo 1 Capítulo 2 Jeremias A mim Veio a palavra Do Senhor Dizendo Vai E clama Aos ouvidos De Jerusalém Assim diz o Senhor Lembro-me De Ti Lembro-me Da Tua Afeição De quando Era jovem E do Teu Amor De quando Era noiva E de como Me seguia Pelo deserto Numa terra Que não Se semeia Olha só Querido Deus Fazendo o povo Que estava perdido Na sua idolatria No seu Adutério espiritual Ele Enfatiza Que se lembra Do amor Desse povo Que se lembra Da dedicação Desse povo E aí Ele continua Falando Sobre a prostituição Na mensagem Do profeta No versículo 19 Do capítulo 2 De Jeremias O Senhor diz assim A tua malícia Te castigará A tua infidelidade Te repreenderão Não é o próprio Deus Que te repreende Não irmão É a tua própria malícia Que te castiga É a tua própria Infidelidade Que vai te castigar A tua infidelidade A tua infidelidade Te repreenderão Sabe Pois E vê Que o mal Quão amargo É deixar O Senhor Teu Deus Quão amargo É deixar O Senhor Teu Deus E não teres temor Prostituição Prostituição Sabe por que Irmãos Porque quando nós Permitimos que o nosso amor Se corrompa Pelo Senhor Quando nós Nos afastamos Do Senhor Nós estamos Praticando Adultério Espiritual Presta atenção Aqui Eu vou repetir Quando nós Permitimos que o nosso amor Se corrompa Pelo Senhor E nos afaste Do Senhor Nós estamos Praticando Um adultério Espiritual Por isso Deus usa Esse termo Infidelidade A Bíblia Está repleta De pessoas Que se corromperam No seu relacionamento Com Deus Exemplo Ezaú Sansão Saúl Judas Davi E muitos outros Agora quando nós Olhamos somente Para os exemplos Bíblicos Nós só associamos Os casos graves Espera aí Pastor Não Eu Eu não Eu não cometi Nada disso Mas preste atenção Irmãos Pelo fato De nós Não estarmos Desviados Deduzimos Que o nosso amor Pelo Senhor Está correto Que nós Não estamos Correndo risco De corrupção Na nossa vida E aí nós Nos sentimos Confortáveis Vai na igreja Vai em culto Vai embora Tem uma carteirinha De evangélico Participa Não Eu não estou Correndo risco Eu não cometi Nenhum crime Eu não estou Não estou em adultério Não estou em fornicação Não estou pecando Não estou mentindo Não estou enganando Não estou roubando Não estou fazendo nada Mas de acordo com a Bíblia Existem diferentes Níveis De adultério Espiritual Olha só Mateus 5 27 Ouviste O que foi Dito Não Adulterarás Aí entra Jesus Eu porém Vos digo Que qualquer Que olhar Para uma mulher Com a intenção Impura No seu Coração Adulterou Com ela Há um adultério Físico Mas há também Um adultério Do coração O adultério Do coração Não deixa De ser pecado Na verdade Ele é um passo Para o outro nível De adultério Alguém que está Praticando O adultério Do coração Não pode Se gloriar Dizendo que está bem Ainda que a sua Situação Não seja visível Olhe para dentro De si Nessa noite Não adianta Dizermos Eu não estou Desviado Se o nosso amor E o nosso relacionamento Com Jesus Está se enfraquecendo E isso deve ser Ao fato De que em algum nível Nós estamos Se corrompendo Nós estamos Adulterando Precisamos ser Confrontados Pela palavra De Deus Para voltarmos Ao arrependimento Irmãos Chega de crentes Abatidos Dentro da igreja Chega de irmãos Desmotivados No corpo de Cristo Chega de gente Levando a sua vida Empurrando com a barriga Irmão Amanhã vai ser melhor Que hoje Pastor Amanhã Eu vou me comprometer Depois eu vou ficar firme Não Eu estou esperando Um tempo O tempo já passou Para você faz tempo Porque você está No cromos Entra no cairós De Deus Aí no cromos Você fica falando Eu estou esperando O tempo Mas no cairós Você percebe Que o tempo Aconteceu lá na cruz E que você está Perdido Está atrasado Ró Chega de pessoas Sem fome Sem expectativa Sem desejo De Deus Chega de estar Aqui na igreja Hoje Dando glória a Deus E daqui a pouco Você está em casa Contando uma piada Suja Se divertindo Com vídeos profanos Na internet Não Eu estou falando Para o povo Evangelho Estou pregando Para a igreja Será se essas coisas Não acontecem Com você Como é difícil Nós olharmos E vemos Um crente Cheio da alegria Do Espírito Santo Com seu rosto Resplandecendo A glória De Deus Muitas vezes Nós olhamos E vemos Apenas pessoas Cansadas Porque estão Ainda presa Dentro de um lugar Chamado Cativeiro Da sua corrupção Mesmo que Nasceu Num berço Evangelico Mesmo Mesmo que Teve uma instrução De um pai Pedoso Mesmo Tendo a oportunidade De ouvir A palavra De Deus Como ela é Pura e Verdadeira A verdade Te liberta Mas escute É conhecendo A verdade Conhecereis a verdade A verdade Vos libertará E aqui o conhecer Não é a liturgia Da verdade A palavra Conhecer No grego No original Significa intimidade É conhecer Intimamente A verdade Conhecer A verdade E a verdade Vos libertará Eu preciso Ter relacionamento Com a verdade Relacionamento Com a palavra Ter relacionamento É o mesmo Que ter comprometimento No relacionamento Existe comprometimento E quando eu Conheço Eu tenho intimidade E quando eu tenho intimidade Eu tenho comprometimento E nós precisamos Ter comprometimento Com a verdade Para ser liberto Pela verdade Para verdadeiramente Ser livre Pela verdade Para que a graça De Deus Nas nossas vidas Possa superabundar Aleluia Abundou o pecado Superabundará A graça de Deus Porque onde habitou O pecado Vai superabundar A graça E a misericórdia Mas eu preciso Me relacionar E me comprometer Com a verdade Precisa haver Arrependimento Sabe o que aconteceu Com o Manassés? Foi preso Sabe o que aconteceu? Angústia Tomou conta Tomou conta Do seu coração Posso fazer Uma profecia Aqui irmão? Você recebe? Então levanta A tua mão aí Você é corajoso Eu vou profetizar Uma coisa difícil Para você Mas você tem Que ser corajoso Se você não tiver Coragem Abaixa a mão Eu vou profetizar O que aconteceu Com o Manassés Na sua vida Eu profetizo Que haja Conserto de Deus Na sua vida Eu profetizo Que haja Juízo de Deus Na sua vida Que venha Um tratamento De dor Para que você Vire em angústia Você entre em angústia Para que você Acorde As escamas Dos seus olhos Saiam Sejam abertas E haja A iluminação Dos teus olhos Através de um tratamento De Deus Deus enviou O rei da Síria Para que Prendesse Manassés Para que Dominasse Manassés Para que Colocasse um freio Na boca de Manassés Para que Jogasse ele Dentro de uma cadeia Para que Manassés Pudesse reconhecer Irmão Tem um ditado Que diz Quem não vem pelo amor Vem pela dor E se a dor For necessária Para que você Entre em alinhamento Com aquilo que Deus deseja Tem que ser corajoso Para ficar com a mão levantada Para que você Entre em alinhamento Com a vontade De Deus Eu profetizo Sobre a tua vida Aleluia O pecado O pecado O pecado não compensa Quem zomba Do pecado É louco O homem Será apanhado Pelas próprias Cordas Do seu Pecado Manassés Manassés Agora está Cativo Algemado E angustiado Versículo 12 Diz que ele caiu Em profunda dúvida Irmão Irmão Eu não estou pregando Para um Para dois Estou pregando Para todo mundo Se alguém está dizendo Essa mensagem Não é para mim Glória a Deus Que eu estou na bênção Eu sou um homem de Deus Essa mensagem É até para mim Eu recebo Sabe por quê? Porque a palavra de Deus Diz em Isaías 64 Versículo 3 Somos E aqui Isaías Está falando Ele está se incluindo Isaías está se incluindo Ele está falando Do homem Da humanidade Do ser humano Ele diz No versículo 6 De Isaías 64 Somos Como impuro Todos nós Todos os nossos Atos de justiça Ele está falando Dos atos de justiça São como Trapo imundo Por mais que você Você tem que ser bom Você é ruim Por mais que você Tente fazer o bem A sua bondade Não é nada Por mais que você Tente fazer justiça A sua justiça É um trapo imundo Murchamos Absorvente Pulsado Que é trapo de imundícia É isso aí Às vezes nós não entendemos O mal que está acontecendo A nossa volta Sabe quando nós vamos entender Sabe quando as escamas Vão cair nos nossos olhos Nós vamos entender É quando Exatamente Entendemos O que nós já Praticamos De mal Quando reconhecemos Nossos erros Quando reconhecemos O mal Que há em nós Por isso Jesus disse Em Mateus 7 1 Ninguém Julgue Ninguém A ninguém Julgueis Para que não Sejam julgados Porque Da mesma forma Que julgarem Vocês serão julgados E a mesma medida Que usarem Também será usada Para medir vocês Sabe por que Jesus Diz que nós não temos O direito de julgar ninguém Porque todos nós Temos erros E talvez Presta atenção Talvez Você só está passando Um período ruim Porque você está Sendo medido Porque um dia Já mediu Talvez Você só está Sendo julgado Porque um dia Já julgou Talvez Você só está Apanhando Porque um dia Já bateu Isso É importante Para a nossa mudança E para a mudança Do nosso Caráter Hebreus 12 11 Diz Na verdade Toda correção No presente Parece ser de alegria Não parece ser de alegria Mas de tristeza Mas depois Ela produz Ela produz um fruto Pacífico De justiça Exercido por ela Sabe o que a palavra Está dizendo Irmão É ótimo que você Fique triste Angustiado Que a correção Venha te derrubar Venha fazer você Puxão Venha te Locautear Porque depois Vai produzir fruto Pacífico De justiça Ou seja A consequência Da dor Vai levar você A uma mudança De caráter Paulo fala sobre isso Segundo Coríntios Segundo Coríntios 7 e 9 Ele diz Agora folgo Ou seja Agora estou tranquilo Não porque fossem Entristecidos Mas porque fossem Entristecidos Para o arrependimento Pois fossem Entristecidos Segundo Deus De maneira Que por nós Não padeceste Em coisa alguma Porque a tristeza Segundo Deus Opera arrependimento Para a salvação A qual Se não se arrepende Não verá a Deus Mas a tristeza Que vem do mundo Opera a morte A tristeza Segundo Deus Opera a vida Mas a tristeza Do mundo Opera a morte Então se é Deus Que está te Tirando algumas coisas Se é Deus Que está tocando Em algumas áreas Da sua vida Se é Deus Que está permitindo Aleluia Que o rei da Síria Te pegue pelo anzol E te coloque Em uma cadeia Irmão Essa tristeza Vai produzir Fruto de alegria Por isso que O apóstolo Tiago Disse no capítulo 4 E no versículo 9 Do livro de Tiago Ele disse Sintam As vossas misérias Lamentai E chorai Converta Converta O vosso riso Em pranto E a vossa Alegria Em tristeza Sintam As vossas Misérias Sinta Tem um encontro Com a sua miséria Tem um encontro Com o seu pecado Foi quando Manassés Teve um encontro Com o seu pecado Ele precisou Ver que os ídolos Da Babilônia Não iam poder salvar Ele estava na cadeia Da Babilônia Aí o que ele faz Versículo 12 Do texto original Que nós lemos Manassés Te humilha A conversão Começa Com arrependimento A conversão Começa Com a tristeza Pelo pecado É aqui Que a conversão Começa Enquanto você Não sentir tristeza Pelo pecado Da sua vida Você não é convertido Se você faz Errado E não sente tristeza É porque você Não foi Convertido Há um momento Em que você Começar a sentir tristeza Pelo seu pecado Significa que você Está se convertendo Quando nós Temos consciência Do que nós Temos feito Perante o Senhor É que nós Começamos A nos converter Manassés Se humilhou Perante Deus Ele caiu Em si Ele reconheceu Seu erro Ele não Se justificou Ele não Endureceu Seu coração Ele se curvou Ele se humilhou E ele se arrependeu Jesus disse Para os fariseus Em Mateus 3,8 Produzir frutos Dignos De arrependimento Enquanto você Viver uma vida Tentando se justificar Você nunca Vai produzir frutos Dignos Quando você Tenta dar uma Justificativa Para os seus erros Significa que você Não se arrependeu Quem é bom De argumento Não é bom De arrependimento É sua culpa Olhe para dentro De você Nessa noite Deus pode levantar você Olha só Ele levantou Esse cara Se ele levantou Esse cara Aquele monte Jesus levanta Qualquer um Se Deus Deu oportunidade Para esse cara Matou Doido Que matou Tanta gente Que matou O próprio filho Fez tudo errado Você acha que Deus Não vai te Te abençoar Se você se arrepender Se você reconhecer Se você tiver um encontro Com Deus Eu estou usando A conversão Do pior homem Do mundo Para mostrar Para você Que você pode Ser abençoado Manassés orou Ao Senhor No versículo 13 Ele clamou A Deus E aí eu creio Naquela palavra De Jó No capítulo 14 De Jó Que diz No versículo 7 Porque há esperança Ainda que a árvore Seja cortada Ela se renovará E não cessará Os seus renovos Se envelhecer na terra A sua raiz O seu tronco Morrer no pó Ao cheiro Ao cheiro das águas Brotará E aos ramos Como uma planta Dará o seu fruto A esperança Clame por Deus Grite por socorro Levante a sua voz Porque ainda há esperança Para a tua alma Ainda há esperança Para a tua alma Eu sei que estou pregando Para pessoas diferentes Pessoas que talvez Entraram no nível profundo Do pecado Que se desviaram Literalmente Mas também estou pregando Para pessoas que Estão vivendo Um adultério do coração Se esfriaram na alma Se esfriaram na sua adoração Continuam membro da igreja Estão presentes no corpo Estão propensos A queda Cada passo Irmão Você vai piorando Vai piorando Vai piorando Ah irmão Eu estou falando isso Para você Porque nós somos seres humanos E todos nós Inclusive eu Que estou aqui em cima Deste púlpito Já houve momentos Da minha vida Que eu estive aqui pregando Apenas para movimentar A máquina Eu já estive pregando A fora Apenas para movimentar A máquina Mas a minha intimidade Com Deus Havia morrido A minha vida Com Deus Havia decaído Eu estou pregando Para você Aquilo que eu já vivi Aquilo que eu sei Por experiência De uma vida De correção De tratamento De Deus Na minha vida Eu sei Do que Deus É capaz De fazer Com alguém Que se arrepende Eu sei O que Deus É capaz De fazer Com alguém Que Ele ama Deus corrige Porque Deus Deus ama Deus toca Porque Deus ama Deus pega você Irmão Muitas das vezes Permite A diversidade Na sua vida E a dor Porque Ele te ama E se a correção Não produzir tristeza Não é correção Ela tem que produzir Angústia Tristeza Você tem que levar O nível de humilhação Você tem que elevar O seu nível de dor E de humilhação Para nunca mais Nunca mais Pisar naquele lugar Nunca mais Tocar naquelas coisas Nunca mais Fazer o que você Não, eu não fiz nada de errado Pensou? Mas pensou? São os pensamentos Que dão início Às ações São os pensamentos Que dão início Às ações Que em pensamento Desejou A mulher Do teu próximo Ou Qualquer um Já do teu Seu Coração Pensou? Adulterou aqui Pensou em Sonegar? Adulterou aqui Pensou em Passar a perna em alguém? Adulterou aqui Não, eu não fiz Mas pensou Deu vontade Quase fez Fez Ixi Essa palavra É para todos Pensou em Xingar? Adulterou aqui Desejou o mal Tomara Aquela pessoa Se dê mal Tomara Que perca o emprego Para largar a mão De ser bifo Pensou? Adulterou Não, mas fez mal Para mim Pastor Isso não é problema seu Quem te colocou Para o juiz E repartidor? Falaram Jesus Faz meu irmão Dividir a herança Comigo Que ele não quer repartir Mas Jesus Quem me pôde Para o repartidor Entre vós E teu irmão? Quem te deu o direito De fazer justiça? Eu sei que não é fácil Ser crente O desafio Por isso que Paulo Disse me gerar O homem que sou Porque todo dia Tem alguma coisa Tentando me roubar De Deus Tentando me roubar Do altar de Deus E se eu vou dando lado Isso só vai piorando Hoje você conta Uma mentira Amanhã você mente Você engana Depois você rouba Hoje você está pensando Amanhã você está fazendo Vai alimentando A concupiscência As obras da carne É o adultério A folicação A feitiçaria A fofoca A mentira A plutonaria Até mais um monte De bocaria Está na carne Se você alimentar A carne Você pode estar Na igreja Alimentando a carne Daqui a pouco Você não está Nem mais na igreja Porque você está Festejando com a carne Não vale a pena Irmão Irmão Quando 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 o Manassés Reconhece Que Deus É Deus Deus restaura A sua vida E a sua alma E Deus E Deus também Restaura O seu reino Deus o restaurou Deus o levantou Deus restituiu O seu reinado Presta atenção Aqui no que eu estou Te dizendo Há tantas coisas Que Deus quer restituir Na sua vida Há coisas Que você ainda Nem recebeu Que são suas São promessas Que estão retidas Porque ainda não houve Um comprometimento Com Deus Você tem uma herança Você tem um legado Cara você é filho Do rei Você é filho De um rei Pedoso Você tem um legado Para carregar Você tem uma promessa Se arrependa Manassés se arrependeu De verdade No versículo 13 Ele aceitou Reconheceu Deus Como Senhor No versículo 13 Ele abriu seus olhos As escamas Saíram dos seus olhos Porque ele reconheceu Que Deus Era o Senhor Deus Houve uma reforma Na vida de Manassés No versículo 15 Ele fez uma faxina Na casa de Deus E na sua vida Ele tirou Todos os ídolos Do templo Porque arrependimento Implica em mudança Não adianta eu vir aqui Me arrepender E sair lá fora E continuar fazendo Se você se arrependeu E continua fazendo As mesmas coisas É porque você não Se arrependeu Teve remorso Teve remorso Sei lá Alguma coisa Mas não foi arrependimento Houve consagração No versículo 16 Manassés 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 não apenas tirou O que estava errado Como ele também Restaurou o altar Ele se consagrou Começou a buscar Deus novamente Ele se voltou Para Deus De todo o seu coração Sabe querido Não importa o quão longe Você tenha ido O quão profundo O poço Que você tenha caído Deus está pronto A te perdoar Se você aceitar E voltar para ele Com alegria Com o coração Quebrantado E contrito Porque ele não vai Desprezar você Mateus 9,13 O Senhor Jesus disse E te aprendei O que significa Misericórdia Quero e não sacrifício Porque eu não vim Chamar o justo Mas os pecadores Para o arrependimento Lucas 15,7 Jesus disse Digo-vos Assim haverá Alegria no céu Quando um pecador Que se arrepende Mais do que 99 justos Que não necessitam De arrependimento Deus quer te trazer De volta Moro e cantarão Sabe o que nós Aprendemos aqui Em Manassés Primeiro Que a piedade Dos pais Não é a garantia Dos filhos A corrupção Está na nossa carne A vida longa Não é A segurança Do favor de Deus Não é porque Ele reinou 55 anos Que Deus Tinha abençoado Ele Nós aprendemos Nós aprendemos aqui Que não há Grau de impiedade Que esteja Além do alcance Da graça de Deus Que esteja longe do alcance Do perdão de Deus Nós aprendemos Voltar a Deus Voltar a Deus Voltar a Deus Voltar ao seu coração Ao Senhor E se você se voltar Ao Senhor Nessa noite Agora mesmo Ele vai ouvir O seu clamor Ele vai restaurar A sua alma Ele vai lhe devolver A salvação A alegria Da salvação O desafio O desafio O desafio de todo cristão É caminhar Numa dimensão Em que ele possa Conservar o seu amor Intocável O seu amor Por Deus Incorruptível Esse é o nosso desafio Aleluia Na mensagem De Jeremias Deus revela O seu profundo amor Pelo seu povo Disposto a perdoar E receber o povo De volta Olha só Jeremias Capítulo 3 Versículo 1 O Senhor disse assim Se o homem Repudiar a sua mulher E ela Tornar a outro marido Porventura Aquela tornará Ela Aquele tornará Ela Não se poluiria Com isso De toda aquela terra Ora Tu te prostituiste Com muitos amantes Mas ainda assim Diz o Senhor Torne para mim Diz o Senhor Esse é o amor da cruz Querido Esse é o amor da cruz O verdadeiro amor Que continua amando Quem te fez mal Que continua amando Quem te traiu Que continua amando Quem te feriu Independentemente Do nível de corrupção Que permitimos Entrar nas nossas vidas Deus está dizendo Eu quero restaurar Eu quero restaurar Volte-se a mim Diz o Senhor Se aprendemos A amar a Deus Com um amor Intocável Com um amor Incorruptível Se aprendemos A nos relacionar A Deus De uma forma Em que esse amor Será protegido Se caminharmos De acordo Com a maior expressão De graça De Deus Que é O amor O mesmo amor Com que Ele te perdoou Maleluia Reconheça Por isso que a Bíblia diz Que quem muito é perdoado Muito ama Quem pouco é perdoado Pouco ama Quem já provou Da misericórdia E da graça De Deus De uma maneira Mais profunda Tem mais amor E gratidão A Deus Do que aquele Que ainda não provou Por isso que os caras Mais apaixonados Por Deus São aqueles Que foram tirados Da lama Do charco Do lodo Do pecado São eis Alguma coisa ruim Sabe por quê? Porque um dia Provaram da dor Da adversidade Do pecado Do próprio peso Que estava sobre os seus outros E quando Deus vem E estende as mãos Quando Deus vem E lhe abraça Quando Deus lhe toma Pela tua mão E te põe de pé Quando Deus te levanta Pra caminhar Ele ama muito mais Ele tem muito mais gratidão Porque ele sabe Da onde Deus lhe tirou O problema é que nós Muitas vezes não enxergamos Porque nós queremos Queremos enxergar A coisa mais difícil Nós queremos ver Aleluia Não reconhecemos Então Deus permite Que você passe Por situações difíceis Pra você reconhecer miséria Pra você reconhecer pecado Pra você reconhecer A adversidade na sua vida Pra que quando você Comece a reconhecer Então Deus te levanta Porque ele sabe Que agora Você deu valor Você ama muito mais Que a graça do Senhor Que a graça do Senhor Que a graça do Senhor seja Com todos Que amam o Senhor Jesus Cristo Com um amor Incorruptível A nossa oração do Senhor A nossa oração deve ser essa Senhor Me ensina a não desistir De nada Assim como o Senhor Nunca desistiu de mim Porque quando você ama Porque quando você ama e desiste Você vive em sofrimento Quando você não desiste Você alcança O nível mais perfeito Do amor Depois de passar Por todo o sofrimento O amor se torna mais perfeito Porque você não desistiu Não desiste Eu estou sentindo A presença do Espírito Santo Estou sentindo Deus constrangendo O seu coração A se voltar a Ele Tem pessoas aqui Que estão reconhecendo Que estão descendo No lugar de estar subindo Está regredindo No lugar de estar progredindo Eu sei que essa mensagem Te confrontou E te fez se enxergar 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 A corrupção Na sua vida Enxergar que não é Porque você tem um título De Evangelho Que você não possa se perder Fica de pé Se tiver alguém Aqui em nosso meio Que está afastado Dos caminhos do Senhor E deseja voltar Para o Senhor Vem aqui para frente Agora Isso Venha como esse jovem Venha Já venha se prostrando Diante dele Se rendendo Se dobrando Diante dele Eu te amo Jesus Faz um pacto com Deus Faz um pacto com Deus Nessa noite Faz um pacto Nós vamos orar Todos juntos Esses irmãos Esses irmãos que estão Renovando a sua aliança Aqui na frente Estão recebendo Uma visitação Do Senhor Fecha os teus olhos O amor de Deus Pegou vocês O amor de Deus Preciso de ti Te adoramos Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta meu coração Diz isso pra ele Como a coça Anseia por águas Assim deu cheio Assim é minha alma Preciso de ti Meu Deus Te escondi de ti Senhor Não posso viver Não vale a ver Não existe Faça dessa canção A sua oração Diz que o ar Que é o respeito Faz dessa canção A sua oração Preciso de ti Diz isso pra ele Diz isso pra ele Diz isso pra ele Preciso de ti Espírito Santo Abraça esse irmão Que está furado Senhor Que precisa de força Abraça esse irmão Senhor Que está sentindo As suas forças Esvarindo Que está em uma batalha Na carne Senhor Que está lutando Que está lutando Para permanecer Na tua presença Para estar no teu altar Que é o meu Deus Que está lutando Agora as obras da carne Senhor Pelo poder da tua palavra Pela presença Pela presença Do teu espírito E começa a cantar Fome Sete Desejo Eu sei Deus Me amas Afasta as minhas Transgressões Preciso de ti Senhor Distante Não posso me errar Não vai até existir Sinta a presença Desejo Desculpa O meu clamor Mas que eu Aquele amor